Isso aqui é a prova cabal da impunidade, das leis frouxas, da certeza da impunidade. Um adolescente de 17 anos foi apreendido duas vezes em menos de 24 horas com drogas e arma na mesma casa lá em Vila Velha. Manda pro ar. É nesse mesmo cofre da viatura da Força Tática da 17ª Companhia de Vila Velha que o adolescente de 17 anos foi levado pela segunda vez em menos de 24 horas para a delegacia do município. Ele foi encontrado com drogas e arma nas duas vezes. Ontem praticamente pouco mais cedo que hoje e hoje na mesma residência, mesma rua foi abordado novamente. Na primeira vez, na segunda-feira, o adolescente estava na porta de casa com um pouco de droga na mão. Mas dentro da residência, os militares encontraram todo esse material da foto. Maconha, cocaína, crack e um revólver. Tentou-se evadir da guarnição. Nisso tinha vários vestígios de droga no chão. A guarnição sentiu um forte odor de drogas e adentrou a residência. Tinha mais vestígio, tinha mais drogas. Foi pego as drogas que estavam com ele. Ele foi abordado, foi feito busca. Foi encontrado um armamento na residência e foi conduzido para o DPJ. Na segunda vez, não foi diferente. No mesmo bairro, dentro da mesma casa, estava o mesmo adolescente que havia sido liberado há pouco tempo com mais drogas e outro revólver. Chegou informações que o indivíduo tinha entrado na residência com drogas. Nisso, a guarnição já tem efetuado bastante patrulhamento na região por conta de guerras entre facções. Chegando na proximidade da casa, o indivíduo estava no portão vigiando as viaturas que passavam. Quando a viatura identificou ele no portão, ele tentou se evadir. Tentou se evadir, porque nós olhamos pela grade, mais droga dentro da casa. Invadimos a casa, entramos lá por conta do material ilícito que estava na varanda. Foi abordado, foi abordado, encontrado mais drogas no fundo da casa e ele tentando esconder uma bolsa no interior da residência. De acordo com a polícia, casos como esse de adolescentes que são apreendidos e logo depois são soltos conforme determina a justiça e depois encontrados novamente no mundo do crime, são comuns. Isso acontece diariamente, principalmente com menor de idade. A gente aborda um dia e no outro dia ele está no mesmo local. Para a polícia, o adolescente informou que se envolveu com o crime após ficar desempregado. Ele informou que entrou nessa vida há pouco tempo, estava desempregado e começou a vender droga, embalar, virar droga para comércio local. O rapaz foi levado para a delegacia na noite dessa terça-feira. O rapaz foi levado para o crime após ficar desempregado.